Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou levar vocês... Eita, cachorro aqui! Vou levar vocês na Real Carapicuíba comigo. A loja mudou de lugar, gente, mas é muito pertinho uma da outra, sabe? São três comércios acima, é um espaço, um prédio maior. E aí eu vou mostrar lá pra vocês. Foi inaugurada na segunda-feira, hoje é quarta. E eu vou lá conhecer vocês vão comigo, bora! Cheguei aqui na loja, olha que coisa linda! Olha o tamanho, no vídeo vocês não conseguem ter noção. Antes era ali embaixo, ó, tá vendo? Aí só sobe um pouquinho, é bem pertinho. Três comércios depois. Muito grandona! Eu vou gravar pra vocês pro YouTube, tá bom? Então, vamos lá entrar, ver como é que tá. Ela inaugurou segunda-feira, aí não deu pra eu vir, tô vindo hoje. Vamos começar pelo setor de plástico, gente, mas eu já quero explicar pra vocês que aqui, agora na Real Carapicuíba, não tem mais o atacado, tá bom? Eles abaixaram o preço aqui da loja física. E agora é só aqui na loja física mesmo. Ó, aí eu tô amando esses potinhos transparentes, eles são bem melhores, gente. Às vezes a gente vê assim, os coloridinhos e ama, né? Mas pra mim esses daqui tão me ajudando tanto na minha dieta que eu consigo ver o que que tem dentro, sabe? E não estraga, eles são muito bons. Assim, transparentinho. Esse tem um litro e quatrocentos, tá por três e setenta e cinco. E aí tem outros tamanhos também, ó. Esse daqui é de três litros e esse é de três e seiscentos, ó. Por seis e cinquenta, ele é bem grandão. Ó a comparação com o tamanho da minha mão. Aí tem o redondinho também, três litros por quatro e cinquenta. Aqui, ó, é de outra marca. Deixa eu ver a letragem. Um litro e quinhentos. Quatro reais. Aí tem esse outro formato também por quatro e cinquenta, de três litros. Esse daqui é muito bom pra fazer aquela salada de maionese pro churrasco, sabe? Assim, retangular é melhor pra guardar também. Quatro litros por cinco e setenta e cinco. Mas também tem as opções mais baratinhas, viu, gente? Ó, um real, os quadradinhos. Deixa eu pegar aqui o tamanho, pra vocês terem noção na minha mão, ó. Um tamanho bem bom. Aí tem o redondinho também. Esse daqui, os ovais, de dois reais, ó. Tem vermelho, rosa. Esse daqui, ó, são de seiscentos ml. Tamanho menor, por um e cinquenta. Esse bol aqui é um queridinho também. Ele também tem opções de tamanho. Esse é o de um litro e cem, por dois reais. Aí tem opções de cores, ó. Vermelho, preto, azul. E esse daqui é o menorzinho, de quinhentos e cinquenta. Esse daqui tá um e cinquenta. Essa opção redondinha aqui tem muita gente também que usa pra guardar mortadela, queijo, sabe? Ela tem um litro e cem, tá três e cinquenta. Esse retangular maior aqui, ó, tem um litro e trezentos. Aí ele tá por dois e cinquenta também, com opções de cores. Olha o roxinho, como é que tá bonito. É um roxo meio rosado, né? Grande também. A qualidade desse daqui é boa. E a tampa transparente também ajuda, né? A identificar o que que tem dentro. Tem retangular de um real também, ó. Oitocentos ml. Bem bonzinho. Pretinho é lindo, né? Oitocentos ml. São em giz corredores pra arroz ou massas também, gente, ó, qualquer um dos dois por dois reais, tá bom? Esse rosinha, ai, meu coração não aguenta. Essa bacinha aqui, ó, as migas que gostam de azul, bem fundinha também, tem ela maior. A menor tá R$2,75 e a maior R$4,50. Cestinho pra prendedor, tem o tradicional, o giratório, R$1,25. E aí tem o de coração também, ó, que ele é bem maior. Aí tem vermelhinho também, azul. Cestinha organizadora, a oval está R$2,50 e a menorzinha aqui, ó, R$2,00. Ai, meu Deus, pra ele que tá com zoom, senão vocês não conseguem ver direito. Ó, essa é a menor e essa daqui é a oval, com opção de cores também. Cestinho retangular também, esse daqui pra organização da geladeira, gente, maravilhoso. Aí tem ele transparente, rosinha também, ó, R$4,50. Mas sempre vão chegando outras opções de cores também, tá, gente? Aqui é porta-talher, olha o preço desse porta-talher, gente, muito baratinho. Vou até mostrar pra vocês as divisórias, se eu só guardar isso. Ó, eles são assim, além dos três repartimentos, né, pra garfo, colher e faca, tem pra colherzinha de sobremesa também, ó. Tamanho legal, aí tem verde oliva, beijinho. Beijinho, aqui é porta-talher, né, escorredor de talher aqui também, pra detergente. Esse rosinha tá lindo. Ó, mais porta-talher. Aqui é essa boniteira de gatinho, olha que fofura, gente. R$1,25. Jarra também tem bastante opção, ó. A de R$1,00, que eu falo pra vocês que é a jarra do peixinho, não parece um peixe, gente. Essa cor tá linda, né? Essa tá R$1,00 de 1,00 litro e 100. Essa opção aqui por R$3,50. As transparentes, que são jarras medidoras, ó, R$3,75. E também tem elas maiores aqui, ó. 2,00 litros e 100 por R$7,50. Você é igual a mim, que gosta de fazer o pudim no micro-ondas, ó, que não gasta gás com isso. Tá R$3,50 e tem a forma também, ó. A forma não, misericórdia, a tampa, ó, pra não sujar o micro-ondas inteiro. Essa daqui tá R$3,00. Olha a promoção das maletinhas, gente. Se você leva uma, ela sai por R$3,00. Se você levar seis, ela vai sair por R$2,00 cada uma, ó. Aí você vai pagar R$12,00. É basicamente uma tacada também, né? Só que é aqui na loja mesmo. Aí tem outras opções de cores. Esse potinho aqui, ele já vem com colherzinha, ó. É bom até pra colocar o temperinho também, né? Já tem o talher. Essas xicrinhas são queridinhas de vocês também, né? Tá saindo por R$1,25 cada uma. Mas se você levar a partir de seis, sai por R$1,00. Elas são de plástico, tá? De acrílico, não é vidro. Tem as de coraçãozinho. A de coração tá R$1,50. Aí tem essa vermelhinha, preta também, azul. Mas dessa daqui também sempre vai chegando cor nova. Xícara de chá também, ó. Que ela é maiorzinha. Gente, eu já imagino isso daqui de dosador, sabe? A criatividade da pessoa. E tem opções de cores também, R$2,25. E aí também tem os pires, que você pode usar com qualquer um desses três, né? Por R$1,25. Copinho tem muita opção, gente. Ó, tem de personagem por R$1,25 com opções de cores também. Esse daqui, que é o do Mickey, ele vem com canudo, tá? O canudo você retira quando for passar no caixa. Também tem de alumínio. Nossa, acho que eu vou até levar um pra minha mãe e um pro Islas também. Ele fala que tem coisa que só fica boa no copinho de alumínio. R$2,50 esses daqui. Também tem o escolar de plástico por R$1,25. Esses daqui, que são os de biquinho, por R$1,50, 200ml. Tem opções aqui de cores também. O malandrinho, que não pode faltar, né? Ele tem 250ml, aí tá R$4,00. Também tem promoção, ó. Tá três de quatro por três. Esses daqui são de sorvete de 500ml. Eles também são de canudo, tá, gente? Aí retira no caixa. Mesma coisa esse maior aqui do Mickey. Canecona de acrílico também, gente. Olha o tamanho, por R$2,00. A taça tem a opção da de champanhe, por R$2,25. E tem a de gin também, ó. Tem até dourada. R$4,50. Olha o precinho desse porta-mantimento, gente. Bomboniere. Você pode colocar mantimento. Arroz, feijão, biscoito, bala. O que você quiser. R$2,60. Aí tem ele assim com a tapa rosa, amarela, vermelha. E essa azulzinha aqui também que tá muito linda. Opções de saladeira, gente. Ó, tem essa maior, mais alta, né? Essa mais baixinha. Essa outra aqui também com detalhe. E as contando. R$2,50 ou R$2,50 a maior. Petisqueira de coração chegou. Cor nova, gente. Olha esse azul. Que linda. Nunca tinha visto dessa. Tem novidade também nos pratinhos de coração, ó. Esse daqui agora tem uma bordinha por dentro. Gostei dessa cor também. Um rosa mais clarinho. Aí também tem amarelo, vermelho. O de sobremesa, que a gente já conhece. E agora também tem um novo tamanho, ó. Esse daqui é o médio. R$1,50. A tacinha de sobremesa da Erka, ó. Que é toda bonitinha. Tá R$2,00. Copinho avulso por R$2,50, gente. Olha que gracinha. Ele tem florezinha. Vocês conseguem ver? E aí tem esse também com listras. Eles são reforçados, sabe? Não é aquele copinho fino. O americano tradicional também por R$1,50. Esses aqui que são os oitavados. Pesados, hein, gente? Olha o precinho. Esse daqui é paixão pra guardar tempero, né, gente? R$2,50. Ó, tem várias opções de cores. Olha o formato desse daqui que é diferente. Ele é mais achatado. Gente, esse vídeo ficou muito grande. Então eu vou dividir ele em duas partes, tá bom? Mas já dando uma explicaçãozinha aqui no final, a Real Carpe Cuibe, ela não trabalha mais com atacado e envios, tá bom? Porém, eles abaixaram o valor dos produtos da loja, tá? Basicamente tudo como era o atacado antigamente. E você pode ir até lá e comprar em grande quantidade também, não tem problema, tá? Vou deixar passando aqui pra vocês o endereço, tudo certinho. Mais as informações, link do Instagram e tudo mais vai estar na descrição do vídeo também, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, tá? Aí eu espero vocês na parte 2. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.